Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Daniel e eu vou dar continuidade sobre a apresentação do nosso trabalho envolvendo a produção de um material de referência certificado de resíduo eletrônico. Esse trabalho aqui, intitulado como parte 2, a Raquel já mostrou alguns resultados sobre o desenvolvimento desse material no trabalho parte 1, onde ela falou sobre o preparo do material e o processo de lixiviação, o preparo de amostra desse material que foi desenvolvido. Inclusive, esse material que nós desenvolvemos, a gente tem disponível ele no laboratório, só que em uma quantidade limitada, mas para quem tiver interesse em adquirir esse material, pode encaminhar um e-mail para o professor Edenir, que é erpf.br e que a gente pode encaminhar esse material para vocês. Bem, então falando em si, desse trabalho, da proposição desse candidato a material de referência, aqui nesse estudo parte 2, nós realizamos todos os estudos, os testes para homogeneidade, estabilidade e caracterização, para estimar todas as incertezas relacionadas na análise, no desenvolvimento desse material de referência. Para isso, nós seguimos as guias da ISO 3035, para estabelecer todos esses testes que foram desenvolvidos. Então, inicialmente, nós fizemos um estudo de homogeneidade, tanto entre os frascos como dentro de cada frasco. Então, a gente, entre frascos, nós avaliamos 10 frascos, utilizando o método de referência, o método de liste de ação, que foi desenvolvido no estudo anterior, no parte 1. Então, aqui nós analisamos 10 frascos em triplicada, a massa de 100 miligramas e os 14 elementos foram determinados por CPOS. No caso, dentro do frasco, foi selecionada uma amostra aleatória desse conjunto e 10 subamostras foram analisadas. E, a partir desses resultados, foram calculados todos os testes, por exemplo, a tabela nova, e também foi calculada a incerteza relacionada à homogeneidade desse material. Em seguida, nós fizemos também os ensaios de estabilidade, tanto a curto prazo, que está relacionado à estabilidade do material, a condições de transporte, por exemplo, como também a longo prazo, que está relacionado ao tempo de prateleira desse material de referência. No curto prazo, nós submetemos a amostra a altas temperaturas e umidade, para simular essa questão do transporte. E, no caso do a longo prazo, esse material foi analisado em um período longo, de oito meses, a cada dois meses, para avaliar o tempo de prateleira, como eu disse. E foram feitas cinco análises. Foram feitas, no caso, foi feita uma análise no início, assim que esse material foi preparado, e a cada dois meses, até interar essas cinco análises de oito meses. E, claro, também foram calculados todos os testes estatísticos, para avaliar essa questão da estabilidade, e também para estimar a incerteza desse teste. E aqui também foi realizado um ensaio colaborativo, onde nós enviamos esse material para 31 laboratórios, que foram selecionados, de acordo com a competência suficiente para fazer essas análises. E esses resultados, nós recebemos esses resultados, para estimar a incerteza da caracterização desse material também. Então, aqui nós reportamos, por exemplo, na tabela 1, a questão da incerteza relacionada à homogeneidade. Ainda falando sobre a homogeneidade, aqui nessa figura 1, nós temos os resultados para imagens obtidas em microfluorescência de raio-x, onde aqui na imagem A, a gente vê uma foto real da superfície da amostra, do material de referência, de uma pastilha, na verdade, onde a gente consegue ver aqui alguma falta de homogeneidade. A gente observou lá no preparo desse material, que cerca de 90%, a gente tem um tamanho de partícula excelente, por volta de 200 micrômetros. Mas, para alguns elementos, a gente observou uma falta de homogeneidade, como, por exemplo, aqui a gente vê claramente aqui para a cobre, alguns aqui em vermelho, onde a gente tem maior intensidade de fluorescência de raio-x, a gente vê uma maior falta de homogeneidade nessa material, aqui também para chumbo, então aqui na microfluorescência de raio-x a gente já conseguiu ver essas informações. Aqui na tabela 2, nós temos, por exemplo, a incerteza relacionada à estabilidade a curto prazo, aqui na tabela 3, nós temos essas certezas relacionadas ao longo prazo, e também, quando a gente fala da estabilidade a longo prazo, a gente precisa calcular o modelo linear, onde a gente tem aqui as cinco medidas que foram realizadas a cada dois meses, e a gente sempre procura que esse modelo linear não seja significativo. E a gente não tem a diferença entre essas análises que nós fizemos durante o tempo de oito meses. E que aqui, na maioria dos casos, a gente teve bons resultados para esse monitoramento dessas amostras, desses analíticos. E aqui, falando mais sobre o ensaio colaborativo, nessa tabela 4 a gente consegue ver os métodos que foram utilizados para a extração das amostras, para a determinação dos 14 elementos, quais as técnicas analíticas que foram utilizadas para analisar esse material, a gente vê uma diversidade tanto nos métodos que foram utilizados, diferentes métodos de extração, diferentes técnicas analíticas para a determinação desses elementos. Aqui também a gente tem o gráfico de Z-Score, que a gente consegue ver o desempenho individual para cada laboratório. Nós mandamos o material para 31 laboratórios, mas só 11 laboratórios reportaram os resultados dentro do prazo que nós estabelecemos. Então, aqui nesse caso a gente consegue avaliar cada um dos laboratórios, e ainda os valores para cada um dos analíticos que foram monitorados. Então, por fim, nós calculamos aqui, como mostra na tabela 5, as incertezas de todos os testes, caracterização, homogeneidade, estabilidade a curto e longo prazo, e a incerteza final. E a partir dos resultados de concentração que foram obtidos, a gente consegue aqui estimar a fração de massa de cada um dos analíticos que foram monitorados nesse material. Aqui na figura 4, a gente mostra rapidamente a questão da contribuição de certeza de cada um dos testes que foram realizados. A gente vê que principalmente a maior fonte de incerteza é do ensaio colaborativo, da caracterização aqui em azul, e também a questão da estabilidade a longo prazo em roxo. E, claro, aqui nas conclusões a gente destaca a questão do desenvolvimento desse material, que é a complexidade de se preparar um material de referência certificado para uma amostra tão difícil. A Raquel, inclusive, destaca lá no trabalho anterior, no parte 1, que o preparo já foi um processo bem difícil, o preparo do material, a moagem dele. Mas, apesar de todos os problemas, a complexidade desse preparo, a prata e ouro se mostrou homogêneo, estável, e passou por todos os testes que nós realizamos, e os cálculos de incertezas, e a gente conseguiu desenvolver um material, um candidato a material de referência certificado para resíduo eletrônico, para monitoramento aqui de metais preciosos e controle de qualidade de análise de materiais tecnológicos. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar aqui nesse nosso trabalho, no desenvolvimento desse material de referência. Como eu disse, quem tiver interesse ao material, é só entrar em contato pelo e-mail do professor Deni, que a gente pode estar encaminhando esse material. Espero que vocês tenham gostado, qualquer informação pode comentar aqui no vídeo também, curte o vídeo, se inscreve no canal se não estiver inscrito, e muito obrigado! 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 Obrigado!